Se tinha na jogada Essa garota é pá Ah, eu recebi um livro aqui de Wagner Cinelli, de Paula Freitas Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro membro do Fórum Permanente de Antropologia e Sociologia Jurídica da Imerge Olha, é um cara importante no mundo jurídico e ele escreveu um livro chamado Sobre Ela Uma História da Violência e eu estive folhando aqui tem coisas muito, eu vou ler, claro que eu vou ler mas é um livro que eu acho que interessa a todo mundo as pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de violência as pessoas que se interessam por esse assunto as pessoas que querem parar de ser violentas as pessoas que se interessam por esse tema e aqui tem um comentário da juíza Andréia Pachá falando a respeito do autor o juiz desembargador Wagner Cinelli de Paula Freitas fala também Adriana Ramos de Melo juíza titular do primeiro juiz de violência doméstica e o próprio Wagner Cinelli a Cristina Tereza Gáulia, também desembargadora comenta o livro é um tema muito necessário muito atual e bem escrito com certeza eu recomendo para todo mundo Sobre Ela Uma História da Violência e em Cinelli